Opa Chico, meu nome é Daniel Oliveira, eu acompanho aí seu canal vai fazer um mês, né? Quando eu percebi que eu tava duas semanas assistindo sua live todo dia, né? Mesmo trabalhando logo cedo, dormi depois de uma hora assistindo, eu digo não, tenho que virar membro do canal desse cara, né? Obrigado. Mas enfim, é uma grande honra estar mandando esse áudio pra você aqui. Obrigado Daniel. Eu queria só saber sua opinião Chico sobre capacete aberto, né? Aqueles capacetes custom, né? Não coquinho, né? Aqueles capacetes que tem a viseira estilo bolha e óculos escuro embutido. As pessoas falam que é perigoso, que não sei o que, mas eu vejo muito, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal que anda de custom usar muito, né? Eu queria saber se tu acha que é muito perigoso assim. Não sei, eu fico imaginando que pro cara ter um acidente, pra cair de cara, de queixo, como o povo fala, além de ser difícil, pode ser fatal, né? Então, talvez nem o capacete normal evite uma lesão na coluna, enfim. Eu acho que moto a gente, se for parar pra pensar mesmo em todos os riscos, a gente nem compra, né? Forte abraço Chico, desculpa aí pelo áudio longo. Chico, eu não quero viés de confirmação. Então, eu tô procurando aqui, Daniel, um beijo grande pra você. Eu tô procurando aqui alguns dados de traumatismos faciais decorrente a acidente por motocicleta. Tem um percentual aqui, mas eu não tô conseguindo achar. Tem alguns estudos aqui que mostram lesões crânio-faciais decorrentes de acidentes por motocicleta. Enquanto você tava falando, eu tava tentando achar um texto aqui. Eu vou tentar ler rapidamente aqui, tá? Só pra você entender. Introdução Revista Cefac, tá? Speech Language Hearing Science and Education Journal Enfim, isso aqui é um artigo, tá? Da Associação Brasileira de Motricidade Orofacial. Campinas, São Paulo. Um artigo que eu achei aqui rápido, mas peço licença só pra falar o início aqui. Os acidentes de trânsito, de trânsito, acidentes de trânsito ATs, vêm se constituindo como uma epidemia para sociedades atuais e entram na agenda da saúde pública com as mortalidades por causas externas. Em 2010, para o total de mortes por causas externas registradas no Brasil, as agressões ocupavam a primeira causa de morte para agressões ou homicídios, né? Ocupavam a primeira causa de morte para o total da população. Seguida dos óbitos por ATs, que é acidente de trânsito. Entre 2006 e 2010, as mortes por acidente de trânsito já correspondiam a um acréscimo de 20%. Os dados tornam-se mais alarmantes quando observamos os índices de acidentes de trânsito por motocicletas. No Brasil, os motociclistas destacam-se entre as vítimas desses acidentes de trânsito, correspondendo a um aumento entre quase 51% entre os anos de 2006 e 2010. Enquanto os demais tipos de acidentes, como pedestres, automóveis, por exemplo, houve a redução ou permaneceu com os mesmos índices. Os homens são vítimas em 89% dessas ocorrências, onde 65% desses têm idades entre 20 e 39 anos. Entre os danos causados aos pacientes que sobrevivem aos acidentes de moto, destacam-se as sequelas motoras, psicológicas e mutilações. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, entre 20 e 50 milhões de vítimas por acidentes de trânsito sobrevivem com traumatismos e feridas. Quanto à gravidade, a lesão da região da cabeça é a lesão isolada, mais frequentemente encontrada em casos graves e fatais. Na região da face, que é comumente acometida em todos os tipos de ocorrências de acidentes de transporte, destacam-se as seguintes lesões. Fratura nasal e de dente, fratura de mandíbula, laceração de córnea, laceração do nervo óptico e fratura Lefort 2. Nascimento e Gimenez Pascoal ressaltam que tais ferimentos na região da cabeça e também face podem resultar em distúrbios. Eu sei que está pequena a leitura, tá, gente? Eu vou aumentar aqui. Eu peço até desculpas para vocês. Eles ressaltam que tais ferimentos na região da cabeça e também na face podem resultar em distúrbios diretos e indiretos na comunicação humana. Essas alterações fonoarticulatórias acontecem quando a estrutura e função dos tecidos moles e duros sofrem algum tipo de lesão nessa região do corpo. E calma que eu vou terminar aqui. As autoras ainda afirmam que as lesões nessa região da face costumam ser mais complexas devido à diversidade e peculiaridades das estruturas anatômicas existentes nesses locais, como o sistema nervoso central, ossos, músculos, cartilagens, articulações e a complexa vascularização. Dependendo do local da contusão e do grau de acometimento, o quadro clínico da vida da vítima será amenizado por meio de reabilitação fonoaudiológica e demais especialidades da área de saúde. Considerando os altos índices dos acidentes por motocicleta e a magnitude e seriedade das lesões em região de cabeça e pescoço, o presente estudo irá favorecer o melhor conhecimento das lesões mais incidentes nessa região, visando o cuidado precoce às sequelas de natureza fonoaudiológica. Da maneira foi realizada a busca de literatura, enfim. E aqui tem os métodos e tudo mais. Então, é interessante eu mostrar isso aqui, que é um estudo, eu não sei o ano disso aqui, mas se você está falando entre 2006 e 2010, dá para vocês terem ideia das coisas, né? Como é complicado andar de moto e como é perigoso e como a face é muito afetada num acidente de moto. Deixa eu só fechar aqui a conclusão. Embora os estudos realizados no Brasil e em outros países tenham apontado com detalhes as estruturas da região da cabeça e face, mais comumente atingidas por esse tipo de evento, ou seja, acidente de trânsito. Os dados acerca das sequelas resultantes após essas lesões foram escassos. Enfatiza-se que as lesões na região da cabeça e face estão associadas aos casos mais graves dos acidentes motociclísticos e que possivelmente implicariam na saúde da comunicação humana. Reforça-se que as ocorrências e a mortalidade envolvendo motociclistas vêm apresentando aumento significativo. E, portanto, estudos que possam indicar sequelas mais prevalentes e as formas como amenizá-las devem ser estimulados. Eu acho que isso aqui é de 2000... Deve ser dessa... Deixa eu ver aqui... Foi aqui. 2015, tá? Entre setembro e outubro de 2015. Esse texto aqui. 2015, ou seja, já tem muito tempo, né? Já tem praticamente... São quase dez anos desse texto publicado. Então, ainda é muito próximo. Então, os dados, obviamente, que não são dados atualizados, mas dá pra ter ideia pra você que quer aí rodar com o capacete aberto. E fazer comparação com Estados Unidos é estupidez, tá? O trânsito norte-americano é diferente. A educação no trânsito norte-americano é diferente. Tudo lá é diferente. O Brasil tem um índice de mortalidade no trânsito muito maior, um dos maiores no mundo. Então, não dá pra comparar a legislação norte-americana, a cultura norte-americana do povo norte-americano dirigindo moto, carro, as leis são diferentes também, com as nossas regras e a cultura do brasileiro dirigindo. Então, não dá pra fazer comparativo. Quando eu vejo uma pessoa dizendo Ah, mas lá nos Estados Unidos as pessoas começam a pilotar motos de 500 cilindradas, de mil cilindradas, é tudo diferente. Não dá pra comparar. Não dá pra pegar o Brasil e comparar com os Estados Unidos. É muito ignorância isso. Então, toda vez que eu leio um infeliz falando isso, eu vejo, poxa, é ignorante mesmo, não sabe o que tá falando. Então, a mesma coisa que eu digo pra vocês que estão pensando em usar capacete aberto, porque vocês estão assistindo vídeos, em redes sociais, ou assistindo séries que o cara tá lá com o capacete com cara de malvadão, pode ter certeza que no dia que você cair, a sua cara pode ir pro chão e você ficar ou com a cara deformada, ou com perder todos os dentes, ou coisa pior. Então, a dica que eu dou, use capacete fechado. Não é capacete com frente removível. Não é capacete aberto. É capacete fechado. É chamado full face. O que que é? Todo fechado. Tio Chico, capacete articulado. Serve? Serve. Aquele que abre assim, tipo Robocop, serve? Serve sim. Mas qual o problema? As pessoas, elas não engatam direito. Elas não travam. Aquele capacete, ele precisa ser travado. Você levantou, enquanto você estiver pilotando a moto, você não pode ficar com o capacete levantado. Além de ser uma infração, você corre risco. Então, você tem que baixar o capacete e travar. O que que é travar? Ouvir o clique e ainda levantar ele pra cima pra ver se ele tá travado. Mas, se tiver travado, você sofrer um acidente, ele vai lhe proteger. Mas, você usar aqueles capacetes com frente destacável, como esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um capacete. Essa frente é destacável. Esse capacete, ele não é seguro. Ele não é seguro. Tio Chico, você... E por que que você tem esse capacete aí? Porque eu tenho, tá enfeitando aí. Mas, eu nunca indico. Inclusive, quando eu vou na KM Motoshop, eu e Vitor, quando ele te apresentam, a gente fala, gente, não é seguro esse capacete. A gente sempre falou assim. Então, o capacete seguro é esse aqui, ó. Esse é full face. Esse é full face. Esse aqui. Por que que você apresenta, Tio Chico? Porque tá enfeitando aqui. Esse não é seguro. Esse é um capacete aberto. Não é seguro. Então, eu sempre falei isso nos meus patrocinadores de capacete, KM Motoshop. Sempre, eu e o Vitor, a gente sempre deu essa real pra vocês. Então, não usem capacete aberto. nem capacete com frente removível. É capacete full face. Capacete escamoteável pode? Pode. Fechou. Trava. Trava. Ouve o clique e ainda verifica se tá travado. Outra coisa que acontece muito em acidente de moto. Não afivelar o capacete. De que que adianta você botou o capacete e você não afivelou? No momento que você cai, o capacete sai da sua cabeça. Recentemente, eu vi um vídeo numa rede social de um cara que bateu feio mesmo. Bateu feio. Tipo, o capacete sai da cabeça dele. A sorte foi que ele não meteu a cara no chão. Mas, ele não afivelou o capacete ou deixou o afivelamento folgado. Não pode, gente. Tem que tá justo. Tem que tá afivelado e justo. Tchau.